Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje o projeto que a gente vai aprender a fazer é essa blusa ombro a ombro com este crepe aqui lindo que vocês encontram no site da Rosa Tecidos e Aviamentos eu fiz esse cropped ele bem curtinho para usar com a saia do mesmo tecido também que em breve vai ter o vídeo aqui no canal desta saia, tá? mas se você quiser prolongar ele é só você aumentar o comprimento esta blusinha aqui é muito simples de fazer, super rapidinho o molde dela vai estar disponível no meu site do 36 ao 56 então se você quiser aprender a fazer esta blusinha aqui super rapidinha e simples é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo bom pessoal, então para a gente fazer nosso próximo projeto que como vocês viram aí no começo do vídeo, né? é a blusa ombro a ombro eu vou colocando aqui o molde e vou cortando, tá? é bem simples fazer essa blusa você vai cortar duas vezes a parte da blusa é... para tirar já frente e costas então na verdade eu já vou até dobrar aqui, olha dobrei uma vez na dobra do tecido vou dobrar novamente aqui para mim já tirar frente e costas de uma vez só, tá? e agora é só colocar o molde aqui cortar aqui que já vai sair frente e costas e depois eu vou cortar o babado da nossa blusa, ok? 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 E aí Então, agora, pessoal, que a gente já cortou a blusa e o babado, você vai colocar assim, olha, lado direito do babado, tá vendo, ó? Com o lado direito aqui e vai passar uma costura aqui, olha, pelas duas laterais do seu babado, tá certo? Na sua blusa, você vai colocar também, olha, lado direito do tecido com o lado direito do tecido e vai passar uma costura aqui pelas laterais, fechando a sua blusa. Aí, aqui nessa parte aqui da cava, você vai colocar um viés aqui na sua cava, tá? Eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando como colocar o viés, então, pra esse vídeo não ficar muito longo, eu vou colocar aqui o viés e vou deixar o link aqui embaixo, pra quem não sabe como colocar o viés ainda, ok? Então, é só passar uma costurinha reta e depois colocar aqui o viés na manga pra gente, na cava, pra gente fazer os acabamentos, tá certo? Achei que tava filmando e não estava filmando, mas vamos lá que eu vou explicar pra vocês o que que eu fiz aqui. Olha, lembra que eu falei que a gente tinha que colocar o viés aqui na cava, então, eu coloquei o viés. O viés você tem que colocar antes de colocar o babado, tá? Então, você coloca aí o seu viés, colocou o viés, o babado já tava unido. O que que você vai fazer com o seu babado? Você vai achar as quatro partes dele, como tem costura nas duas laterais, é só você colocar, ó, costura com costura e vai achar o meio da frente e o meio das costas. Vai fazer a mesma coisa com a sua blusa, tá vendo? Você vai achar o meio da frente e o meio das costas. Aí, você vai encaixar as marcações, como se você estivesse colocando elástico, é o mesmo processo de colocar elástico. Aí, você vai pegar e você vai costurar assim mesmo, olha, você vai colocar a sua blusa dessa forma aqui, olha, faz de conta que não está com essa costura. Você coloca assim, olha, o babado aqui e passa uma costura somente nessa parte aqui. E aí, o babado vai ficar aberto, certo? Porque aqui eu já coloquei o elástico. Se você ficar com dúvida, eu vou deixar o vídeo do elástico aqui embaixo no bloco de informação, que é um vídeo onde eu explico somente como colocar elástico e é o mesmo processo de colocar o babado. Então, ficou dúvida, dá uma olhadinha no vídeo, tá? Fez isso, colocou o babado, você vai pegar a fita métrica e vai medir a circunferência total da parte do seu ombro, aonde você vai querer que a blusa fique. Mediu o tamanho, você vai cortar um elástico. No meu caso, deixa eu ver aqui, ó, deixa eu medir aqui. E no meu caso, eu cortei um elástico, você corta um pouquinho menor, uns dois centímetros menor, do jeito que você se sentir confortável, na verdade. Ó, a circunferência total minha dá 95, tá? Mas eu cortei com 93 centímetros, tá? Eu cortei um pouquinho menor pra ficar um pouquinho mais justa nos ombros. E aí, vem o passo do elástico. É muito simples e muito rápido. É só a parte do babado mesmo que pulou, porque a parte do elástico, eu já tenho vídeo aqui no canal. Mas é muito simples colocar o babado, é o mesmo processo do elástico. Fez isso, vira uma vez pra dentro, olha, eu só virei uma vez pra dentro. Deixa eu cortar essa linha aqui. Eu virei uma vez pra dentro, ó. E passei uma costura pra dar o acabamento aqui, ó, tá vendo? Você vai esticando e costurando. E fiz a barrinha dela, também virei. Aqui a barrinha eu virei duas vezes pra dentro e passei uma costura. Olha que rapidinho de fazer essa blusa, super simples. E ela fica muito bonitinha no corpo. Eu fiz ela mais curtinha, que é pra usar com a saia, como vocês viram aí no começo do vídeo. Mas se você quiser ela mais comprida, é só você alongar aí o tamanho que você vai querer que ela fique, tá bom? Eu preferi mais curtinha, porque como a saia é cintura alta, fica mais bonito o resultado, tá? Meninas, qualquer dúvida que vocês tenham, pode me deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu espero vocês em um próximo projeto. Tchau, tchau, tchau.